Quando liga o som do carro, todo mundo dança assim A galera de rocha leve, faz a rocha ver aí pra mim aqui E tem amigo corno, joga o dedinho assim aí Bora aqui na bala e sem arrequilo Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui Eu não mexo na ponta, solta, 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 solta Obrigado.